Desde 2009, um projeto de extensão da Universidade Federal do Paraná ajuda professores da rede pública e particular a educar crianças do ensino fundamental sobre segurança no trânsito. Esse ano, a pandemia mudou um pouco o formato do trabalho. Nós precisamos repensar o que a gente podia fazer para ainda conseguir trabalhar essa temática com as crianças. Então, nós olhamos para o lado dos professores, que estão lá trabalhando cotidianamente com as crianças, encarando a internet. E o grupo trabalhou dentro dos mesmos princípios teóricos que vinha fazendo, só que agora desenvolvendo materiais que os professores podem usar nas suas aulas online. Então, nós desenvolvemos... Tem desde história em quadrinho até animação, tem vídeos, tem materiais diversificados para trabalhar com os conceitos que a gente trabalhava. Então, que o professor possa intermediar a conversa com as crianças, o trabalho dele com as crianças sobre segurança no trânsito, utilizando esse material. A equipe, formada por alunos de graduação, pós-graduação e mestrado de vários cursos da universidade, trabalhou para desenvolver diversas atividades interativas a alunos do ensino fundamental, como vídeos, jogos, histórias em quadrinhos e simulações. Se isso não for conversado, não for debatido, não for problematizado, as pessoas não vão ter a real noção do que é o acidente, do que pode acontecer no trânsito, porque é muito perigoso, sabe? É uma coisa que a gente vive cotidianamente e que a qualquer momento pode acontecer algo. Então, por isso que é importante a conscientização. Desde a primeira infância, para que as crianças evitem fazer coisas erradas, que poderiam colocar a vida delas em risco, e com os adultos também, para que eles cuidem das suas famílias, cuidem dos seus amigos, cuidem de si mesmos e evitem uma tragédia. E os resultados não podiam ser melhores. As crianças aprovaram um jeitinho divertido de aprender. Eu gostei muito das possibilidades. Eu também gostei muito das cadeirinhas, eu fiz vídeos das cadeirinhas. Eu gostei muito sobre a segurança também. Tem que ser acompanhada por um adulto quando você vai sair de casa. E também tem que segurar no pulso, assim, entrava a criança para a criança se soltar. E também tem que ficar no lado das casas. A forma que foi explicada, assim, no material que a gente recebeu, eu achei bem interessante, porque é bem animado. Então, assim, muitas das coisas, ontem, a gente saindo de carro, ela falou, ah, isso aqui a gente viu no videozinho, então eles marcam da forma deles, mas eu acho que é extremamente importante, porque a gente tem que realmente trabalhar com a prevenção. Então, a forma que foi apresentada, achei bem interessante. Obrigado. 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 Obrigado.